Gente, mas tá uma loucura o Paris com essa greve To dark days, do you have a tear to spear? Make a promise, the world awaits It's heavy just breathing through this debate Start a, come on, start a riot When they love you, they much know it's fake, fake, or even hate Don't be scared if the weight paralyzes you stayed at the game No, it's a lot to take in, it's to silent, no wind, don't wait Don't be scared when the weight paralyzes you stayed at the game Gente, mas tá uma loucura o Paris com essa greve Foi uma loucura pra quem conseguiu chegar aqui Tá uma loucura, vou pegar a Uber, tá bem complicado Gente, o acesso à Torre Eiffel agora tá um pouco mais complicado Aqui é uma área bem movimentada, tem vários vendedores ambulantes Que vendem torrinhas, chapéu, chaveiro, essas coisas Agora o acesso deles lá dentro tá restrito Então eles são obrigados a ficar do lado de fora, tão vendo que tá bem movocado Desde o meio do ano passado, 2019, até agora, 2020 Foi colocado uma proteção de vidro que circunda a torre toda Todo esse perímetro ao redor da torre é fechado, totalmente fechado Com uma parede, um vidro, um muro de vidro blindado O acesso é bem restrito, você tem que passar por uma catraca Tem que tirar casaco, bolsa, passa por uma vistoria Coisa que antes não tinha Mesmo que você não tenha ingresso pra subir a Torre Eiffel Que você vai só conhecer aquela parte de baixo ali Vocês vão ter que passar por essa vistoria Então tá bem mais restrito Os vendedores ambulantes ficaram do lado de fora O que eu acho que é melhor mesmo Porque atrapalhava muito você ficar lá dentro filmando Ou tentando tirar foto, etc Os vendedores estão do lado de fora Em contrapartida, ficou mais tranquilo lá dentro Mas pra entrar tem um pouco mais de dificuldade Mas ficou bem mais seguro, acredito eu O que eu acho que é muito importante E aí e aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.